Vamos lá falar sobre Malazarte, o duelo com a morte, mas antes, Siqueira... Antes o quê, Virandir? Antes o quê? Antes o quê? Tem que dar o quê? Tem que fazer o quê? Se inscreve no nosso canal, rapaz! Se inscreve no canal, rapaz! Se inscreve pra receber todas as novidades do Cinema com Rapadura e já joga aquele like de leve assim, ó. Virandir. Ou então, na violência, Siqueira. Joga o like, menina, na nossa cara pra gente ficar feliz! Virandir, são três dons. O like, a curtir... o like, a inscrição e, obviamente, o sininho. Bonito, Siqueira tá afiado com Malazarte. Siqueira, filme nacional de fantasia, Siqueira! Oh, coisa boa, Virandir! Surpresa! É uma comédia, né, que já é uma tradição, assim, dos filmes brasileiros, mas... O Brasil é um produtor de comédias há muitos anos, né? De fato, Júlia. É o principal gênero brasileiro? Eu acho que é o nosso principal produto de exportação, se bem que a gente faz dramas muito bem, a gente faz ótimos documentários. Mas o quê que chega nos cinemas? É, mas comédia, né? É, são as comédias, rapaz! Só que aqui, agora, com uma pitada de fantasia, aproveitando o Malazarte aí, que é um personagem que faz parte da cultura brasileira, portuguesa, né? Que é esse personagem do interior, que a gente se identifica. A gente tem Renato Aragão aqui no... A gente tem Renato Aragão. ...de Trapalhões. Os próprios personagens do Mazaropi. Mazaropi, né? Chaplin, o jeitinho do Chaplin, aquele vagabundo, aquele malandro, né? Aquela... Essa pegada de personagem. E, inclusive, a gente viu isso no Ótua da Compadecida com o Chicó e o Nino. Exatamente. E, olha, eu acho que os dois filmes até conversam muito. Sim. Sabe que a gente tem aquele malandro que tá naquela situação do pós-vida. Lembra muito o próprio Ótua da Compadecida, só que com melhores valores de produção. Eu acho que... Muito, muito. É impressionante. Ótua 2, olha, meteu o pé e fez um filme lindo de se assistir. É, assim, ele é bem teatral, né? Ele tem uma estética bem teatral. As cores estão muito vivas. Inclusive, quando mostra o lado da morte, né? Existe vida na morte, inclusive. Sim, a gente vê esse personagem, o Pedro Malazarte, que é um malandro, né? Um galanteador. É um trambiqueiro da roça. Um trambiqueiro, né? O cara que faz as coisas meio erradinhas, assim. Mas você vê, assim, gente, ele tá se virando aí. Então, a gente releva, sabe? É um malandro que a gente gosta no cinema. E olha, Jesuíta Barbosa, um dos grandes atores dessa geração, ele conseguiu compor esse personagem de maneira tão simpática e tão bacana que você se importa com ele logo de cara. Exatamente. Mais ou menos como a gente acontece lá, a gente acompanha no Ótua do Compadecida, né? Com o Matheus Nachergali. Exato. Muito bacana. Aí, esse personagem tem... A trama é muito bacana porque você vê a morte, né? Que é personificada aqui e ela tá cansada de matar as pessoas. Ela tá entendiada. Então, assim, as pessoas tão morrendo, aí a morte chega lá e fala assim, vixi, ele tem que morrer mesmo, mas vou levar ele. Aí mata ele. O seu morte está entendiado. É um substituto. É, tá fazendo esse trabalho há dois mil anos e quer um substituto. Isso. E aí o Malazarte é o indicado, né? Porque ele é o padrinho. Porque ele já sabe, o malandrilso, né? Ele já sabe que é o malandrilso ali, ele pode substituí-lo. O Malazarte tem a morte como padrinho. É, rapaz. O padrinho do cara é a morte. E tem uma coisa inacreditável nesse filme, que o Pedro Malazarte, ele é apaixonado e ele tem um relacionamento... Não, e ser apaixonado pela Ismael Verde não é nada inacreditável. Ela tá bem mais jovem nesse filme. Parece que esse filme foi feito muito antes, não? Até o Leandro Hassum tá um pouco mais fortinho no filme, né? É mesmo. Hoje ele tá toradaço, né? Mas antigamente ele era mais gordo e ele... No filme ele ainda faz essa personificação do gordo, né? Do gordo engraçado. Ele é basicamente uma versão tupiquim do rabicho de Harry Potter. É, é por aí. Exato, porque ele é subjugado pela morte, né? Na verdade ele é um bobo da corte da morte, né? E quando a gente vê o cenário, ele é bem interior. Assim, mais o interior de Minas, assim, por aí. Você tem o cenário de roça do interior e em contraponto você tem o mundo da morte. O mundo da morte. Que, aliás, é bem interessante. Visualmente? Visualmente é muito bonito. Né? É, a parte da cortadeira, fiadeira. É... Não, tudo aquilo ali da questão do destino foi colocado de maneira visualmente, ó. Lindo. É, é a explicação de como... Será que o destino existe? Mas se tá tudo escrito, sabe? Como é se a morte já sabe todo o seu traçado? Quando que ele representa no mundo da morte? Numa vela, né? E a vela, ela vai apagando um pouco o fogo e aí você sabe que tá perto de morrer essa pessoa, né? E toda a trama do filme é basicamente isso. A morte é tentando pegar o Malazar como substituto e ele basicamente tentando dar o jeito de dar um... Dar um migué. Dar um migué. Inclusive se aproveitando da morte, né? Ou o visual da morte mesmo, assim, voando, pairando, assim. Acho que é bem legal, né, cara? Não, por isso que me lembrou muito Harry Potter, cara. Parece os comensais da morte voando, assim, sabe? Achei muito bacana visualmente. E, Juras, eu acho que a química entre os atores é uma das coisas mais fantásticas do filme. Muito boto. Esse Valverde que tá apaixonante no filme. Não, e o sotaque que eles usam, o sotaque bem de interior. E às vezes isso confunde. Eu sei que tem gente que assistiu, por exemplo, o cearense em Hollywood e falou assim, Poxa, eu não entendi muito das gírias. Mas realmente é gíria, sabe? Aqui não. Eles falam um sotaque que é um pouco difícil de compreender às vezes. É um sotaque misturado com o idioma próprio, às vezes. Não é que o filme fique inteligível, ele não fica. Não, não é isso. Mas é tipo assim, é que a gente fala assim, ô Siqueira, vamos ali comigo, mano. Porque se a gente for, a gente... É tipo isso, a gente fala... É, rapaz, esse negócio tá tão feio que vamos rebolar isso aqui no mato? Isso. Não, rebolar no mato é mais do cearense e do nordeste, sabe? Não, eu só tô colocando que são expressões próprias dentro do universo do filme. Sim, sim. Você se acostuma com aquilo, aos poucos, mas você tem que dar uma inferida do que tá acontecendo ali dentro do contexto. Do lado dos vivos, a gente é basicamente esse trio, né? O Malazarte, a Isis Valverde e o Millie Cortais fazendo o irmão da Isis Valverde, que não quer que ela se envolva como uma malandra, né? E tem o Zé Candim também, que é o melhor amigo do Malazarte, que também é um ótimo personagem. E olha, a química... Você tem esse trio lá, o Malazarte, a Isis Valverde e a Áurea, que é a personagem da Isis Valverde. Você tem o Próspero, que é basicamente a grande ameaça no mundo dos vivos, que é esse aqui, cara. E no mundo dos mortos, você tem a Cortadeira, que é a bruxa vivida pela diva Vera Holtz, a diva das redes sociais hoje em dia. Sim. Você tem a Morte, que é muito divertida. A Morte, eu achei... Tem um lance meio Gollum, às vezes, né? Tem, o Júlio Andrade, ele tá falando assim... Ah, vamos pegar o Miller Cortázar, vamos pegar o Malazarte. Não, 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 vamos pegar agora, não. Sabe? Ele fica tendo essa dualidade, mas é mais no começo. Depois ele perde, ele deixa de explorar essa particularidade, que é um dos problemas do filme. Ele apresenta conceitos, né? E você diz assim, poxa, vai ser isso o filme. E aí ele vai deixando de lado alguns conceitos. E isso mina o ritmo do filme. Não, até mesmo. A própria estrutura do filme, a história é muito curtinha. Ela se passa durante poucos dias. Você tem o aniversário do Malazarte, e logo depois parece que é, no máximo, uma semana, tudo que acontece ali. Não, e aí o cara... O Miller Cortázar chega lá, pisa no bolo do Malazarte, não sei o quê, acaba com a família dele, que atira em todo mundo, e tá tudo beleza. É estranho, sabe, o comportamento de alguns personagens, mas faz parte do foco. Se você tá embarcado nesse universo, você releva isso e entende isso como uma brincadeira. Exige uma supensão de descrença, que como se trata de uma fábula, você embarca. Ele me lembra um pouco, sabe o quê, Júrius? Aqueles primeiros, salvo as devidas proporções, aqueles primeiros filmes dos Trapalhões. Sim, pode. Renato Aragão é referenciado aqui do começo ao fim, nesse personagem do jesuíta, o Malazarte, porque ele é o engraçado e que pode ser que no final ele fique ou não com a garota, porque o Didi, ele fazia isso nos Trapalhões, mais ou menos emulando o que aconteceu no Chaplin, que o Chaplin tentava resolver tudo. E depois ia embora. Ia embora sozinho, sabe, assim, era um meio melancólico, assim. Aqui não, aqui ele busca o final feliz, ele acaba alcançando, sabe. E você sabe, desde o começo do filme, se você assiste o trailer do filme, você sabe que ele vai acabar daquela forma, porque ele é muito didático, sabe. Mas ele tem essa pegada teatral pra exatamente dizer assim, cara, eles estão interpretando ali esses personagens e você tem que entender que não é só um filme, sabe. Existe um lado cultural muito grande sendo contado ali, sabe. Não, existe... Esse Ked Fábula é uma das coisas que conquistam mais o filme. Ele pega você de guarda aberta, sabe. Você embarca naquela aventura, mesmo com algum... Aquele nosso cinismo atual, sabe. Ele acaba sendo derrotado por esse clima de fábula. Eu acho isso. É uma coisa bacana do clima do filme. Ele acaba repetindo também muita trilha sonora, aquele assovio, né. Que ele dá um tom de faroeste, mas é o mesmo tom de assovio no filme inteiro, sabe. Parece que eles não criaram outras músicas. E aí, assim, na metade do filme ali, eu tava gostando, mas o ritmo, ele começou a me tirar do filme, sabe. Eu comecei a sair dali. Gente, a história não é só isso mesmo. Não vai ter nada além disso. Se tivessem condensado mais, não precisava ser uma coisa tão esticada assim. Condensa mais a história, investe mais um pouco na química dos personagens, que tava muito bem. É uma coisa bacana do filme. A química entre eles, as interações entre eles funcionam muito bem. Nota, Siqueira? Nota? Sete. Sete? Sete de dez. Notinha honesta. Eu vou ficar, Siqueira. Eu vou dar... Oito de dez. Rapadurizou? Vou rapadurizar esse filme. Porque a gente precisa de mais filmes assim. Não, com certeza. A gente fez uma live sobre isso, já sobre esse assunto. Foi uma das melhores lives que a gente fez aqui no Rapadura. E olha, eu acho que o filme mostra que o cinema brasileiro não vive só dessas comédias fáceis. Exato. Certo? Quem apostar na fantasia brasileira, no folclore brasileiro, nas histórias que a gente tem aqui, pode trazer bons resultados. Pode e vai trazer bons resultados. Eu tenho fé nisso. Quero ver mais, quero ver mais. Espero por mais filmes desse jeito, com outras temáticas. Tem muita coisa, cara. A cultura brasileira tem muita coisa pra se trazer. E se for bem abordado, mesmo que seja o tom teatral, sabe? Como a gente viu em Auto Compadecida e funcionou. A gente viu vários filmes, A Máquina, por exemplo. Cara, o começo desse filme, ele mostra em animação, cara. A história da morte e tudo mais. É bem legal, cara. Tem conceitos muito bons. Obviamente que você tem que estar disposto a assistir esse filme e entender que... Eles estão tentando fazer mais filmes desse gênero, né? É assistir com cinismo baixo. É. É isso. Essa é a dica. É isso. Se inscreve em nosso canal pra receber mais novidades aqui do Cinema com Rapadura. Lembrando que você pode deixar um like pra ajudar. Se você gosta, você quer que a gente fale mais de filme de cinema nacional? Joga aquele like de leve. De leve, você quer. De leve. Ou então na violência. Joga um like em mim na nossa cara pra gente ficar feliz e a gente ficar satisfeito e a gente continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Beleza? Nos encontramos na próxima. Tchau.